implodida às 10 da manhã. Olha, Varela, neste momento aqui estão sendo feitos aí os últimos ajustes para a demolição do estádio. As equipes estão reunidas, as equipes que vão trabalhar na implosão estão reunidas para fechar os últimos detalhes aí. Serão 700 quilos de explosivos em pasta que estão sendo colocados em buracos feitos nos pilares e nas colunas. A demolição vai ser realizada em etapas, começando à esquerda da ferradura e terminando onde funcionou a tribuna de honra. As colunas e pilares foram revestidas, Varela, como você pode ver ali, Arcângel pode mostrar para a gente, com tecidos especiais e telas metálicas para evitar que os destroços atinjam os imóveis e monumentos que estão próximos aqui ao estádio. Olha, Varela, hoje pela manhã no Baiano Ar eu falei sobre algumas recomendações, alguns detalhes aí desta implosão que já foram passadas orientações para os moradores, para quem vive aqui nesta região da cidade, então a gente vai reforçar aí. Olha, a partir da meia-noite, os veículos que estiverem nas ruas vizinhas do estádio devem ser retirados. Os que estiverem em garagens, o prazo é um pouco maior, às 8 horas da manhã. Antes das 7 da manhã, começa a evacuação das casas, os moradores dos imóveis, em um raio de 250 metros, vão ter que deixar o local. O prazo é que até às 8 da manhã, portas e janelas devem ficar fechadas e roupas devem ser retiradas do varal. Uma central de convivência vai ser montada no Colégio Central para atender esses moradores até o meio-dia, quando vai ser permitido aí o retorno aos imóveis. Policiais militares, técnicos da Transalvador e da Defesa Civil vão estar nas ruas para orientar a população. A detonação vai ser realizada em etapas, como eu falei aqui, Varela. E nesse momento aqui, o clima de saudade, de expectativa aí para essa detonação, por exemplo, para você deve ter muito, muito, é... deve significar bastante, né, Varela? Você que não apenas trabalhou aqui, transmitiu muitos jogos, mas também jogou, não é isso mesmo? É, no Leônico até 1970, você só tinha um anel inferior. Porque em 1970 foi inaugurada um anel superior. Eu lembro bem das construtoras, Aldebrecht, Cristian Nielsen, Construtora Nacional, ainda não existia a OAS, né, mas... há empresas que construíram esse anel superior e foi inaugurada em 1970 com a presença do presidente Médici. Médici. O Leônico foi campeão em 66, 66, ainda não tínhamos o anel superior. Muita gente da minha idade que jogou futebol e sabe que nós não tivemos o privilégio de jogar nessa grande Fonte Nova a partir de 1970. Ok, Vinícius? Um abraço para você, parabéns pelo trabalho. Vamos, então, convidar o público de todo o Brasil. É domingo, 9h45, não é isso? Exatamente. Às 9h45 da manhã, a TV Itapuã Rede Record vai estar transmitindo a implosão da Fonte Nova para todo o Brasil. Como você mostrou, nós temos uma câmera na torre da TV Itapuã, que vai também mostrar essa implosão e vão ser em vários ângulos. Quem acompanhar aí o trabalho de implosão pela TV Itapuã vai perceber aí em vários ângulos a implosão da Fonte Nova, que vai dar abertura aí para a modernidade, para a Copa do Mundo de 2014. Valeu, Vinícius. Obrigado, um abraço. Olha, deixa a imagem lá, porque vamos ter um programa especial no domingo de manhã, com a presença, inclusive, de convidados. Eu já soube hoje que o Preto Casagrande já foi convidado, vai estar aqui. Quem jogou nessa Fonte Nova, por exemplo, muitos deles vão ser convidados para participar desse programa especial domingo às 9h45 da manhã. Agora, abre a câmera de cima da torre, essa câmera vai dar geral. Não é isso, Marcelo? Vai dar geral. E outras câmeras, nove câmeras, nove câmeras, vão fazer o resto. Então, além do momento ao vivo, durante toda a programação da TV Itapuã, vocês vão acompanhar esse momento histórico, a implosão do maior estádio do Norte e Nordeste do Brasil. Nesse jogo, nesse estádio, eu fazendo futebol Bahia e Fluminense do Rio, quando eu peguei o boletim do público, 110 mil pagantes. O Bahia meteu 2x1 no Fluminense e depois pegou o Internacional 2x1 também e empatou o jogo final em Porto Alegre e sagrou-se campeão brasileiro. Então, momentos importantes da vida desse estádio, desse palco maravilhoso. Mas a gente está dando um até logo, porque nesse local aí vai surgir uma grande arena multiuso, com shop center, com comércio, com casa de shows. vai ser um grande equipamento que a Bahia vai ganhar visando a Copa do Mundo de 2014. Valeu! Agora, cadê a palavra-chave, Adelson? Ok, Varelão, 8829-0106. Está na hora de você ligar. Hoje é sexta-feira, dia 27, a última sexta-feira do mês. Está chegando a hora da implosão da Fonte Nova e você vai estar com sua grana aí. Liga agora, 8829-0106. 8829-0106. Cadê você do interior da Bahia? Cadê você de Valença, Ituberá, Taperoá, Nilo, Peçanha? Liga todo mundo pra cá agora. Cadê você de Santo Antônio de Jesus? Bota o 71 na frente e liga pra cá. Que palavra é essa que aparece no seu vídeo, hein? Tem tudo a ver com lugar feio, lugar de horror, lugar sinistro, horrível, hein? Que palavra é essa que aparece no seu vídeo? Alô, Getúlio, ainda fuzi roubos? Presta atenção no serviço. Liga pra cá, 8829-0106. A Bahia inteira ligando pra gente daqui a pouco. Tem no Se Liga Bocão o Segredo da Mala. Liga agora 8829-0106. A Bahia inteira ligando. Cadê o povo de Lhéus? Cadê você de Itabuna? Cadê você de Teixeira de Freitas? Eu vou pro Norte da Bahia. Cadê você de Juazeiro? Cadê você que está aí na cidade de Senhor do Bonfim? Bota o 71 na frente. Alô, Morro do Chapéu na Chapada de Amantina? Bota o 71 na frente, liga pra cá. Agora eu queria a sua atenção que talvez você possa ajudar esse homem aí. É o drama, é um pai que quer encontrar a filha. O Guilherme, conta a história dele aí. João Silva Sousa é o senhor? Correto. Varela, nós estamos na rua São Paulo, 141, Cajazeira 6, Varela. O que é que está acontecendo? Guilherme, eu tenho uma filha de 8 anos, onde eu pago a pensão dela, que o juiz determinou. E de lá pra cá, há muito tempo, que eu não tenho acesso à minha filha. Ela mora atualmente agora no bairro do Castelo Branco. Morava na Cajazeira 4. A mãe, pra poder bolar a justiça, se mudou. E com isso, eu não consigo ter acesso à minha criança. Já dei queixa na vara de família lá no fórum. E até hoje, nunca foi marcada uma audiência. E com isso, eu venho sofrendo com a falta da minha filha. Quantos anos o senhor não consegue ver a sua filha? Desde 2006. O processo fica de vara em vara e até agora nada foi resolvido. E eu gostaria de saber... Qual o meu nome da menina? Nathalie Teixeira dos Santos. Oito aninhos. Oito aninhos ela tem. Aqui nós temos documentos que comprovam exatamente o senhor João Silva Sousa como autor da ação, tendo como ré Joselene Teixeira dos Santos. Você é a mãe? Correto. É o nome da mãe que fica sempre enrolando e toda vez que eu ligo, ela desliga o telefone ou caso contrário diz que a menina está doente e evita um monte de história e com isso a criança está sofrendo com a minha ausência e eu também sofrendo com a ausência da criança. Nós ficamos sabendo que a única maneira que o senhor tem de ver a sua criança é através de um vídeo. Quase todos os dias aqui amanhecer e anoitecer que sempre quando estou em casa estou sempre passando esse vídeo para poder estar lembrando sempre dela. Dona Joselene, para com isso Dona Joselene. Vamos pensar na felicidade não do seu João Silva Sousa mas da sua filhinha. Agora atenção, hein? A inauguração do Hospital da Criança diz que é o maior hospital pediátrico do Brasil. É o que estão dizendo aí. A presença do Lula na Bahia daqui a pouquinho e vocês vão ver esse assassino, homicida, ladrão, assaltante daqui a pouco, hein? No balanço geral. 600 reais? É isso que você está me dizendo? Fumou-se? Hoje, a obesidade é considerada o mal do século e para combatê-la temos três grandes auxiliares a prática de exercícios, uma alimentação saudável e Lipomax. Lipomax é um suplemento que auxilia na redução de peso.